Isso! Você manda aí, pai, agora! Você manda aí! Ele joga primeiro com a esquerda, pai! Bora, pai! Parou, pai! Tranquilo, fechadinho! Fechadinho, pai! Pai, entra a Baiana, pai! A hora que ele vir! Ele vai entrar, pai! Roda! Caminha, pai! Caminha! Caminha, pai! Isso! Ele entra louco, pai! Ele vai entrar louco de novo! Isso! Ele vai entrar louco de novo, pai! É só entrar nas pernas, pai! Olha o chutinho, pai! Tranquilo, pai! Tranquilo! Ele vai entrar louco! Chutinho, pai! Tranquilo! Ergue mais à direita! Isso! Oh! Isso! Oh! Tranquilo, pai! Tranquilo, pai! Tranquilo, pai! Tranquilo, pai! Ele vai entrar, ele vai entrar! Finisperto! Oh! Isso! Boa! Tranquilo, pai! Tranquilo, tranquilo! Oh! Isso! Ele vai entrar de novo, pai! Ano! Ei! Droga pra ele, pai! Vamos trabalhar teu boxe, pai! Vamos trabalhar já mais rápido do que o dele! Pai, vamos trabalhar a mão, pai! Vamos trabalhar a mão, pai! A mão! Vamos trabalhar a mão também! Vamos trabalhar a mão também, pai! Isso! Vai o chute, pai. Vai, finta a mão e entra o chute, pai. Finta a mão e entra o chute, pai. Finta o boxe e entra o chute. Que ele dá uma saída pra trás, pai. Joga o jab e o chutinho. Ele só tá esperando pra mandar matar a cobra, pai. Ele vai entrar, pai. Ele vai entrar, pai. Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. Isso, ele vai entrar, ele vai jogar. Chute, pai. Ele vai entrar, ele vai entrar. Fecha a guarda, pai. Fecha a guarda. Chuta, pai. Vamos trocar com esse cara. Baixa o queixo, pai. Fechadinho. É briga, é briga, paizão. Chuta, pai. Agora chuta, chuta. Chuta agora, pai. Chuta. Sentiu, pai. Sentiu, pai. Fora. 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 Chute, pai. Chuta a boca da pele. Chuta. Vamos com a briga, pai. Tranquilo, pai. Tranquilo. Vamos lá, quase. Tranquilo, pai. Tranquilo. Respira. Guarda, pai. Baixa o queixo. Ele vai entrar, pai. Baixa o queixo, pai. Ele vai entrar, ele vai entrar. Fica esperto, ele vai entrar. Vai entrar. Dois minutos, pai. Dois minutos, tranquilo. Respira. Ele vai entrar, tranquilo. Porque o boxe é mais rápido que o dele. Sentiu, pai. Sentiu. Ele tá sentindo o chute na coxa já, pai. Olha pra baixo, pai. Olha pra baixo. Dois minutos, pai. Bora. Ele tá esperando o chute pra entrar. Vamos matar a cobra, pai. Cuidado. Ele vai entrar. Olha o guarda, pai. Olhou pra baixo e meteu, pai. Fechadinho, pai. Fechadinho, pai. Tranquilo. Isso. Boa. Tranquilo, pai. Tranquilo. Uau. Tranquilo, pai. Tranquilo. Fechadinho, fechadinho. Isso. Ele só tá esperando a hora de jogar o mata-cobra. Você é mais rápido que ele, pai. Usa a velocidade. Boa, boa, boa. Ele vai entrar, pai. Vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Oh, boa. Vai entrar, vai entrar. Boa. Quase ele. Vai entrar, pai. Vai entrar. Oh. Vai jogar o upper. Cuidado. Tranquilo, pai. Tranquilo. Tranquilo. Chuta, pai. Chuta. Ele vai jogar, ele vai jogar. Chutinho, pai. Chutinho rápido, pai. Oh. Por dentro, por dentro. Caminando, caminando. Ele tá sentindo o chute por dentro, pai. 10 segundos. 10 segundos, pai. 10 segundos. Chutinho, pai. Chutinho, pai. Mete o chutinho. Mete o chutinho, pai. Ele vai entrar, pai. 10 segundos. Cabeça, pai.